Aquela aposta da rebelidade Goiás e Vila, Vila e Goiás, Edmil, como é que você analisa o resultado? Que atuação fantástica do Goiás no tempo, hein? O Atlético Paranaense é um timaço, um grande time, e evidentemente está explicado por que um jogador como o Vitor Rocha, que ao meu ver, fez o lance, né? Agora, a dúvida, e a pergunta, está todo mundo ali querendo saber do seu juiz aí, por que que ele não deu gol? Ele marca com convicção, certo? Ele marca com convicção. Você sabe por que ele fez isso? Você sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia, ele sabia que a bola tinha acontecido isso, está certo? Que não era pênalti, e ele marcou o pênalti. E aí, em vez dele marcar o gol, foi isso que aconteceu. Ninguém é trouxa, gente. Ninguém é trouxa. Só isso. Por que que ele não deu gol? Por que ele não esperou para dar o gol? Se ele marca com tamanha convicção, espera. Não foi gol? O João Magno fez gol? É isso. E tem um detalhe também, que do grupo nosso, estava olhando aqui agora um comentário do Gabriel Carvalho, eu estava atrás do segundo tempo, atrás do gol do Tadeu. Eu não estava atrás do gol do Bento no segundo tempo, né? O gol do ataque do Goiás. E o Gabriel colocou no grupo Guarapoco aqui, que teve um lance no finalzinho no segundo tempo, que o João Magno sofreu pênalti. No vestiário, alguém comentou isso? O João Magno está indignado. Aí o VAR, você não viu a rapidez? Fingiram que olha o VAR. É disso, olha. Isso aí é... É bobagem, gente. Não tem mais solução, certo? Não sei o que faz mais. Mas o que acho que é de ressaltar é que o Goiás está a seis partidas invictas, né? Eu acho que isso hoje é uma coisa que a gente precisa refletir e valorizar. Isso precisa ser valorizado, muito valorizado. O que esse pessoal jogou hoje, o time do Atlético Paranense é o timaço. Porém, só teve o lance do gol. Evidentemente, numa jogada de um craque, que vale 400 milhões. Evidentemente, é isso. Agora, que o Goiás não merecia ter deixado de sair com a vitória aqui, não merecia ele. O Goiás mereceu a vitória. Infelizmente, infelizmente, mais uma vez, a arbitragem se equivocou. Se equivocou contra o Goiás, né? Porque ele estava careca de saber. Ele só marcou o pênalti porque ele sabia. Aí ele falou, eu marco o pênalti, não vou deixar ele fazer o gol, porque aí depois eu anulo. Nós podemos ter o jeito de bobo. Mas ninguém é bobo. Até porque nós não somos cegos. A gente não é cego. Está todo mundo aqui vivendo. Do lance do João Magno, confesso, só vi a revolta dele ali. Eu não vi o lance claramente. Não posso falar daquilo que eu não vi. Vou ver depois. Como é que você viu a punição do Paulo Rogério Pinheiro? Record, né? Vai para o Guinness Booker. Pela primeira vez, ele é denunciado e penalizado com pena essa de multa mais do que quem vendeu o jogo, que pegou o cartão amarelo. E eu não vi o Fernando Diniz ser... Eu não vi a Leila. Eu não vi ninguém o Abreu ser penalizado dessa maneira com tanta rapidez, né? Mas já era esperado também. A gente sabe disso. É isso aí, gente. Contra tudo, contra todos. Mas volto a repetir. A partida que o Guaes fez hoje diante de um time desse qualificadíssimo, meu Deus, eu nunca... Eu nunca vi um... Olha, e outra coisa, né? Né? O Edu. E o Edu? Que partidaça do Edu. Que partidaça desse... E o Alisson? Como entrou bem o Alisson, né? Voltou o próprio Guzo, que é impressionante. Ainda não tem... Não está ainda nas suas melhores. Mas aonde a bola passa, parece que a bola sai... Sai assim, alisando a grama. Não, a gente está... feliz, né? Mas... É triste porque... Isso não é futebol. Edminho, a alegação da arbitragem para anular o pênalti foi que a bola bateu antes na perna esquerda do Kaká. Diferente de outros que a gente... Viu já, a bola não foi bloqueada, né? Nesse desvio na perna esquerda. Porque normalmente a bola é bloqueada na coxa, bate na mão, aí não é pênalti. É bloqueada no peito, bate na mão, aí não é pênalti. Mas essa bola, ela não foi bloqueada, foi um leve desvio e, na verdade, o que bloqueou foi o braço. Foi isso que você viu. Vamos admitir, Zé? Vamos admitir que ele esteja certo da anulação do pênalti. Por que que ele não deixou? Já que ele... Então, ele não estava convicto. Porque se ele marca, porque ele estava convicto. Que o lance foi exatamente de acordo com o que você explicou. Você explicou perfeitamente. Agora, por que então se existiu uma dúvida? Porque ele não deixa. Marca o gol. O Goiás fez o gol. Foi gol. Então, gente, não adianta. Infelizmente, vai ser assim. Foi assim o ano passado, ou vocês não lembram? que o Goiás arrancaram do Goiás no mínimo, mínimo, mínimo. Estou falando mínimo. Dez pontos, assim, clamorosos. Do Corinthians, de vários. De Fluminense, de vários. Não vou aqui. Não consigo lembrar. Mas dez pontos. Nós teríamos feito uma campanha de ter chegado de libertadores. Agora, o que deixa, pelo menos, a gente feliz é que nós estamos a seis partidas em Vícata. sendo três vitórias e três empates. E não é com qualquer time, não. Nós enfrentamos só... Até porque esse campeonato não tem nenhum time, mais ou menos. É tudo fera. Brincadeira. A nível de qualidade desse time aí hoje. É uma coisa absurda. Que time competente? Que time rápido? Que time... Mas só teve um. Uma. Chance. E evidentemente fizeram um gol numa qualidade do seu jogador que é acima da média. Edmil, se aproxima o jogo contra o Flamengo. E o Goiás teve um público excepcional lá no Serra Dourada. Mas a necessidade de ter o Caldeirão aqui, que é a Serrinha, e no momento passa pela cabeça tirar o jogo daqui? Tudo bem? Satisfação, hein? Satisfação, todo mundo. Você tem outra pergunta? Porque essa eu não vou responder. Desculpa. Não, não vou. Porque essa essa prova vai ser a minha resposta. Vocês vão insistir nisso até quando? Me explica pra mim. Não, não, não é. Não, não, mas até quando vocês vão insistir nisso? Foi bom lá contra o Supermigas. Maravilha. Foi a próxima pergunta. Sobre ainda a questão da arbitragem, se ele não para no lance do pênalti, teria sido o gol, ok? E depois a gente viu o torcedor o tempo todo hostilizando a arbitragem. Até também xingou a CBF. Você acha que o torcedor joga junto com a diretoria, vê esses erros, vê esses problemas e também acaba pressionando o hábito? O torcedor joga com o time. Não é com a diretoria, não é com ninguém. O torcedor é o time. Ele é Goiás, como eu sou Goiás, diretoria é Goiás. Agora, infelizmente, o torcedor está cansado. Eu tenho medo. do que aconteceu aqui se eles não proibirem os nossos torcedores de assistir os nossos jogos. Eu não duvido, hein? Eu não duvido. Do jeito que está, não vamos nos surpreender se nós formos penalizados e ficar sem o público. Porque o torcedor criticou a CBF. Pode ser que aconteça isso. Mais uma para fechar. O movimento da oposição, tem um grupo querendo mudanças no estatuto. Eu acho que o Goiás fez uma partida excepcional. Abraço. Edmilson, vou pensar contigo aqui. Preparação física dentro do Goiás, hein? Segundo tempo, o Goiás sobrou na preparação física em cima do Atlético Paranaense. Um outro fator se elogiar e muito. E antes do jogo, o Thiago me abordava sobre o trabalho do Armando Evangelista e ao mesmo tempo se vocês iriam procurar ele ou não, visando o ano que vem. Chegou o Armando da bancada e aí a colocação após aquela entrevista à vitória do América Mineiro. Você colocou que o Arley já estava cutucando ele, né? Eu. Você e o Arley, nessa semana teve alguma coisa mais forte? Não, não, não. A gente vai deixar as coisas natural, deixar o Armando fazer o trabalho dele, né? Vamos pensar no Campeonato Brasileiro, André. Nós, isso aí vai acontecer no momento certo, essa é uma opinião minha, né? Independente de qualquer situação, eu faria um convite para o Armando sem sombra de dúvida, né? Eu irei fazer, não cabe a mim, mas irei fazer como presidente do conselho, porque é um pessoal que trabalha muito, muito competente, muito profissional. Vai lá para a coletiva. Obrigado. É o mais importante do que você me ouvir. Valeu te ouvir, mas como sempre. Obrigado, Adminho. Abraço de chocolate, né? Grande Paulo Egídio, então, em nome da Vedacil, da nossa Emanuela Molda Íntima, da Center Visos, Adminho Pinheiro aqui na Zona Mística do Goiás. O Armando Evangelista já está na bancada, Thiago. Então, já vai começar o papo dos técnicos. Sim, meu querido André Rodrigues, ótima entrevista com o presidente do conselho.